Abertura Na rodoviária Esperando Transporte E a vida é assim Esperar Para no momento certo Fazer o embarque Para as coisas boas E para as coisas ruins Tudo depende da nossa decisão Aqui a rodoviária nova Em Aracaju Sergipe Já foi mais movimentada Mas ainda é o transporte do trabalhador Que luta no dia a dia Para ganhar o pão Como vocês podem ver Aqui tem um ônibus que vai Vem de Salvador Vai para Penedo Alagoas Onde reside Um amigo da roça No canal Aqui esperando Lembrei do colega A qual mando um abraço E desejo muita força Para nos momentos difíceis Não esmorecer E a todos os amigos Desejo um dia de muita paz Muito amor E muita luz Amém da favela Pra noventa